Saudações, Invocador! Continuando nossa série sobre counters, hoje chegamos a Ace, que é um dos assassinos mais temidos da Rota do Meio e de todo o League of Legends, o Mestre das Sombras. Zed é uma arma letal na mão de jogadores que entendem o campeão, então estamos aqui hoje para te ensinar quais piques destroem o assassino na Rota do Meio. Como sempre, não esquece do like no fim do vídeo caso você acabe gostando, e se inscreva no canal para não perder os vídeos diários. Também não esquece de comentar aí embaixo, qual campeão você mais gosta de usar para estompar o Zed? Se você quer aprimorar o seu nível de gameplay de uma forma definitiva, através do método criado por especialistas, o curso da Prata Games está de portas abertas. Indo do Mindset até o Late Game, você aprenderá tudo o que é necessário para jogar o Loozinho de mais alto nível e se destacar entre todos. Lissandra, a Bruxa Gélida Na Rota do Meio, Lissandra é muito conhecida por ser uma excelente inibidora de assassinos. A campeã possui estatísticas muito favoráveis contra Akali, LeBlanc, Fizz, Kiana, Yasu e contra o Zed também. Lissandra domina a rota nos níveis 1 e 2 graças a sua natural vantagem de alcance e Wave Clear, mas Zed consegue responder muito bem no nível 3 com seu perigoso combo. E é a partir daí que Lissandra pode ter algumas dificuldades, mas quando ambos os campeões estão no nível 6, a situação é bem diferente. Sempre focando em puxar a Wave adversária com velocidade para aprisionar Zed e não dar liberdade para que ele efetue roamings, tudo o que você precisa fazer para vencer o Mestre das Sombras é conseguir um resultado neutro na Rota do Meio. Mesmo quando a rota termina no 0 bar 0, Lissandra sai do midgame com muito mais utilidade, pois esse kit possui habilidades muito úteis por si só e que não necessariamente dependem de itens para serem eficazes como é o caso do Zed. Além da Lissandra quase sempre construir Zônia como segundo item, sua ultimate é um verdadeiro nêmesis para o Zed. Quando o Mestre das Sombras utiliza a marca fatal, ela pode simplesmente se ultar para anular todo dano que vira em sequência e para causar dano em Zed ao mesmo tempo. Se ele tentar ultar em algum aliado da Lissandra, precisará sair dali com a maior velocidade possível para não tomar um R na cara e ser eliminado logo em seguida. Pantheon é um dos campeões mais fortes do jogo na fase de rotas, e esse por si só já é um motivo muito interessante para picá-lo contra Zed. A pressão de abate que o campeão impõe graças ao seu W é gigantesca, obrigando Zed a jogar de forma sempre recuada à base de seus combos e de sua sombra, nunca podendo avançar muito e ter prioridade na rota. Pantheon até pode ter dores de cabeça contra um Zed habilidoso que saiba respeitar e manter a distância, mas a sua vantagem na rota ainda será incontestável. Quando os campeões partem para um duelo mano a mano, a superioridade do Pantheon acaba ficando bem óbvia. O motivo por trás disso, além do poderoso brush damage em alvo único desse campeão, é a sua habilidade, que pode ser utilizada para se proteger de quase todas as fontes de dano do jogo. Sempre que um Pantheon estiver sobre o efeito de marca fatal, apontar um escudo na direção do Zed irá fazer com que a marca não cause dano nenhum quando estourar, o que permite com que Pantheon sempre tenha vantagem nos duelos caso guarde seu e de forma inteligente. Fizz, o trapaceiro das marés. São pouquíssimos os casos de campeões que conseguem manter uma média de abate tão alta quanto a do Zed em uma matchup. Mas esse é justamente o caso do Fizz. Desde o começo até o fim da partida, ele possui recursos de sobra para bater de frente com o Zed. Tanto na tarefa de assassinar os campeões da equipe inimiga, quanto no próprio momento do um contra um. A primeira interação a se reparar é que Fizz é um campeão muito móvel, com direito a dois pequenos pulos em seu E, um efeito de imunidade e também um avanço de seu Q. Isso pode dificultar muito a tarefa de Zed de acertar as suas shurikens, fazendo com que ele já consiga ter uma boa vantagem na troca. A outra interação completamente roubada está no E do campeão com a marca fatal do Zed. Muitos jogadores ainda erram bastante a hora de executar essa jogada, então preste bastante atenção. Alguns players ainda pensam que utilizar o E do Fizz quando a marca fatal está prestes a explodir é a jogada certa, pois isso irá cancelar o dano que iria ser causado. A grande verdade é que isso não funciona. Então para conterar a ult do Zed com o E do Fizz, você precisa fazer de uma maneira bem diferente. Assim que Zed castar a ult contra você, no momento em que o campeão inimigo sumir e o X aparecer no seu campeão, você precisa apertar o seu E com a maior velocidade possível e se manter no ar sem reativar a habilidade instantaneamente. Se você fizer com rapidez o suficiente, a ultimate do Zed será consumida e você não receberá a marca fatal, anulando completamente o efeito da habilidade. Rumble, a ameaça mecânica. Finalizando essa lista, temos um campeão que consegue bater de frente com o Zed à base de puro poder de fogo. Literalmente. Rumble não possui nenhuma interação específica como é o caso do Fizz ou do Pantheon, que consegue anular a principal ferramenta de dano do Zed. A ultimate do Rumble também não foi feita para um contra um, e Zed consegue evitá-la facilmente graças a sua altíssima mobilidade. Mas então, por que o Rumble se encontra aqui na lista? Como falamos no início, o Yordon consegue vencer o Zed na base do puro poder de fogo. Na fase de rotas, a maior força do Zed está no fato que ele consegue causar um ótimo dano a distâncias médias, enquanto a maioria dos assassinos consegue causar apenas a distâncias curtas. Após minar a vida de seu adversário, Zed então pode partir para cima e vencer o seu inimigo num duelo de curto alcance. Contra o Rumble, essa tática possui grandes chances de não funcionar. Uma vez que se tratando de dano a médio alcance e potencial de duelo, esse campeão possui uma média quase incomparável. Focando com seu lança-chamas e com seu arpão, Zed não pode se aproximar de qualquer jeito para efetuar o seu combo das sombras, já que pode ser punido drasticamente pelo Rumble correndo em sua direção. Se Zed encortar a distância, ele provavelmente será espancado sem dó uma vez que Rumble possui o escudo de seu W, o dano de seu Q e o dano adicional de sua passiva ao seu dispor. Além dessa relação, Rumble possui a ampulheta de Zônia como um de seus principais itens. Logo no primeiro recall, comprar a armadura da caçadora irá fornecer AP e resistência o suficiente para que consiga primir Zed com ainda mais facilidade. Esse foi nosso vídeo sobre 4 dos maiores counters do Zed. Gostaríamos de agradecer a todos pela audiência e nos vemos em breve no próximo vídeo.